Agradeço, então, a apresentação do trabalho de confusão de curso da Mariana Regina Vicente da Costa, uma análise do repertório que eu estou publicado em diâmetro, de edição, e é assim mesmo, Mariana, eu tenho muito tempo de me apresentar como você está nos atos de curso da Universidade, até 10 minutos ou até 20 minutos, certo? Bom, boa tarde, meu nome é Mariana Regina Vicente da Costa, eu estou publicada pela professora Débora Rodríguez Carvalho e vou apresentar meu trabalho de confusão de curso sobre a análise do repertório comportamental da espécie panorrogídea. O gínero de pano é decomposto por duas espécies, a espécie panorrogídea e a espécie panorrogídea, que é uma espécie panorrogídea, que é uma espécie panorrogídea. A espécie panorrogídea, em vidados livres, costuma se alimentar de frutas, né, não em óculos de gínero, e também de outros infertos, outras partes da planta, não em que os outros primários. A espécie é de idade de idade de idade de idade de 30 e 40 anos e em rachideiros vivem médio de 60 anos. O trabalho é, porém, um objetivo de analisar e identificar as mudanças comportamentais de um indivíduo da espécie panorrogídea. O estado em seguida foi entre 60 visitas a parte geológixa, e-mail, no Zoológico, em São Paulo. Os civáticos revelaram as promutas em 2-13С cada, em intervalo de 1 hora entre eles, totalizando 160 visitas da paz geológica. As 10 milímetros, elas foram para observações preliminares, onde foi possível observar as condições documentais, catalogá-las e elaborar um programa para ser utilizado durante a equipe. Os métodos aplicados para a observação foram a irmão focal, onde um indivíduo da colônia é observado e o método de observação é mais dividido, onde todos os membros deste indivíduo são anotados durante o processo de observação. Foi utilizado uma partida simples, um método de ficha de câmera, um data, hora de início, término da observação, o nome do focal, o término, lista dos comportamentos, uma câmera digital simples e um diagnóstico, um nem fico. Esse é um exemplo de metodograma utilizado durante o pequeno, com as medidas comportamentais, que elas foram aprovadas em 8 padrões comportamentais, no mínimo, a hora adiante. Em 60 dias de colégio, foram observados 72 comportamentais ao corpo. Dessas, até os 46, foram mantidas no metodograma, por terem maior relevância e maior execução durante o período de observação. As condutas delas foram agrupadas em 2 padrões comportamentais, que são eles descansar, com 5 condutas comportamentais, interação com o objeto, que apresenta o 4 condutas comportamentais, alimentação, que também apresenta o 4 condutas comportamentais, atividade de conformação, também, com 6 condutas comportamentais, social, também, com 6 condutas comportamentais, individual, com 5 condutas comportamentais, interação parental, com 5 condutas comportamentais, agonismo, com 7 condutas comportamentais. Aqui, nessa tabela, tem os dois padrões comportamentais, e as condutas comportamentais apresentam o valor mais frequente e o menos frequente de exercícios. No padrão comportamental de exercícios, o valor mais frequente foi sentado no solo com o NL igual a 152, e menos frequente deitado de volta com o NL igual a 20. No padrão comportamental interação com o objeto, apresentou o valor mais frequente, a função dependerá verticalmente com o NL igual a 17, e menos frequente, o jogo concorda com o NL igual a 17. Essa é a ponte de charbólico. Então, a conduta de se dependerá verticalmente, o NL igual a 17, quando ela desceu de um corpo alto, se dependerá verticalmente, observando o horizonte antes de descer ao solo. O padrão comportamental, a equipe, apresentou como mais frequente a conduta de corrageia, com o NL igual a 159, e como meio frequente com o NL igual a 11. O corrageia foi comumente exercitado na presença da progenitora. Em vitalíme, como meio ambiente, é se quiser que tenha uma alimentação de vegetal e animal. Foi exercitado em cativeiras e experimentos principalmente de frutas e legisfloriosas. Isso pode interferir as condutas comportamentais do indivíduo, fazendo com que ele seja menos ativo para evitar o gasto de energia. No padrão comportamental, atividade de locomoção, o mais frequente foi o deslocamento sobre o cativeiro, com o NL igual a 146. E o menos frequente, o deslocamento do NL igual a 40. Como a minha dica espécie é a glória, então os trocamentos sobre os cativeiros do cativeiro, assim como os animais e os italianos, eles têm um movimento de um lado para o outro e de uma área para a outra. Eles fazem isso nas estruturas do cativeiro. Trontos, cordas aqui, estão disponibilizados um resíduo para eles. O deslocamento líquido do solo, ele foi exercado para possibilitar a observação do horizonte, pelo indivíduo, e para utilizar as mãos para alcançar a escurada no outro. No padrão comportamental social, tiveram a catação, o mais frequente, comendo no praio a 170. E, menos frequente, abraçado, comendo no praio a 19. A catação, ela reforça os laços sociais da colônia. Entre filhote e parental, além de reforçar esses laços, esses laços afiliatistas, servem também como um cuidado do filhote. Retirar onde ele quer para a vida, sujeira, e manter o filhote rico. No padrão comportamental individual, o mais frequente foi chapulhar, comendo no praio a 1 e 2. E, menos frequente, a psicologia, comendo no praio a 1. A infante, ela tem uma parte de um do coração, livre de perros. Entre tanto, a psicologia não foi frequentemente observada. Ela foi observada em poucos momentos de estresse ou contradição. no qual ela se colocava em um daninho para os bonequinhos e ficava retirando os pelos e ingerindo os pelos. O padrão comportamental e interagional apresentou, no mais frequente, o ato de ser carregado no dorso. Comendo no praio a 1 e 2. E, comendo frequente, o mamário é o praio a 1 e 2. Esse técnico costuma carregar os seus filhotes no dorso para proteger os seus filhotes de possíveis ataques e faltam ao corrente. Em cativeiro, não é diferente. A progenitora costuma carregar o atentismo para a infante no dorso. E também manter a infante trincada junto ao seu ventre, para proteger os seus filhotes, mesmo que ele não seja um incidente de cativeiro. Esse comportamento é mantido. Por ser característica da infante primária. O padrão comportamental, agonismo, como mais frequente, foi a conduta de empurrar o ventre para igual ao ventre. E, comendo frequente, a conduta de localizar, como é contra a idade de ser. As condutas de organismo, elas foram frequentemente exercadas contra a outra infante, que tem um recinto de menor idade. E, pode ser um treinamento para arreglador. Aqui e ali, eles utilizam o agonismo, e também, em cativeiro, para proteger. Defender o seu território e o seu alimento. As infantes abriam isso para proteger, e normalmente o território, igualmente a sua progenitora, e o seu alimento. Aqui, nós temos algumas imagens para mostrar alguns comportamentos, algumas condutas comportamentais na indivídua. Ali, de ser pendurada verticalmente, como pode ver, ela está pendurada em uma faixa, colocada no recinto. Aqui, a condutas comportamentais que eu colrajei, é possível observar também o tórax de vidro de dedos, que eles conhecem. Ali, a conduta comportamental de deslocamento sobre o cativeiro. Ela é de caixa, pinturada, ela faz isso frequentemente no mundo que transformou com o bê, de um lado para o outro. De um lado para o outro, também. E aqui, a conduta comportamental de capaçã. Ali, a conduta comportamental de ser carregada no corso, pela progenitora. E aqui, a conduta comportamental, pintal do fêncil. Ela mata bastante parte do fêncil, apenas pintada, abraçada a mão. Mesmo que esteja nascendo em cativeiro, a infante, ela apresentou diversas frações comuns em animais formados, de finalismo. Como, por exemplo, os ferramentas improvisadas. No caso da imagem, a conduta comportamental, ela é bonita e solta. E a conduta comportamental, ela é um grafete, disponibilizado pelos tratadores psicológicos, para alcançar as frutas. Eles produziam o fídeo artificial de tendência do recinto. Eles costumam colocar frutas, pedaços de frutas variadas e mel disponibilizados de grafete, espalhados pelo recinto. Para os indivíduos poderem trabalhar nesse instinto de pegar a coisa com ferramentas improvisadas. Bom, foi possível muito lhe que o vínculo social, a beleza entre a infante e a progenitora, é realmente muito forte. A infante, ela ainda é muito dependente da progenitora para diversas coisas, como manter o ferro limpo, retirado de parafitas, de sujeira, para manter a socialização dentro da colônia, né? Para socializar o recinto dentro da colônia e também para a proteção. Diversos estudos provam que o recinto dos recintos são uma forma muito eficaz de diminuir o estresse do animal que é causado pela rotina do recinto. Então, seria bom que, quando se desse continuidade, as pesquisas dos atos comportamentais, todos os sintomas devem biológicos, também biológicos, palco e ecopsiológicos, para trabalhar melhor nesse enriquecimento do recinto, para diminuir o estresse dos animais, e trabalhando, assim, com as observações dos comportamentos, para poder adaptar a necessidade de cada indivíduo. Obrigada. 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 Obrigada.